Também me quero falar para bem do nosso corpo policial, que há exatamente 26 anos atrás, não havia um corpo independente de asuntos de Antias, exatamente 26 anos atrás, porque a gente não vai dar o motivo para o Kiko estar aqui para ver a realidade. Me quero agradecer a um movimento de tempo e liderar exitosamente para o nosso libertador, o senhor Betico Cruz, que a gente não tem, apesar de que a gente não vai dar o suficiente, mas graças à labor incansável e determinação e visão do senhor Betico Cruz, que é um povo aqui, assim que a gente não tem um órgão independente, autônomo, e a gente espera que tudo o que a gente não tem, em todo caso, a gente não tem um órgão autônomo do reino e um corpo policial seguro-segur que a gente não tem um órgão, que a gente não tem um órgão de que a gente não tem um órgão de que a gente não tem um órgão, a gente não tem um órgão de que um órgão de que a gente não tem um órgão de que a gente não tem um órgão, sejam aqui para as pessoas, membros do seu corpo policial e eu espero que tenha êxito para o futuro. Eu espero que nós possamos reflexionar também sobre o valor do corpo policial que tem para a nossa comunidade, uma com a segurança do nosso povo, algo que qualquer cidadão quer para a noite, que tem um corpo policial para garantir a sua segurança e tranquilidade para continuar trabalhando depois.